Música Rock, capitão e relance Primeiramente Aquele sabe ae ó Pra quem curte o som não bade um fluxo Porra, quem tem bom gosto é outro nível E aí, fã que são ODF E breve no mudão Dali o curramos das novinhas Pedro TJF E Júlio Edson Design Diretoria na favela É Júlio invasor Arlan Saga e Wilson Fight Amor do DSA S2 Artigo P.V.S Trono e Pichador Kevin Flash Trezeguei do Pascual E DJ Gordo Gui Jardim Rafael Roots E Índio Ace É o bairro fluxo Vai segurando Mascarada é o bairro É o bairro da favela O bairro é o bairro E 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 o bairro é o bairro O bairro é o bairro Fazer processo da norte e a sul Vai calamidade já foi agredada É pior que o massacre do cara Ante ou a merça Meu povo foi detectada E atrás da cara Se tem um fato comprovado Que faz a história Feito um atentado O outro é estreita A opção de ataque Depois que faz a história Três dos rostrinhos E Weirdo Em aso que faz kombinos Com uma expressão Que é um estado Pra final da reforma Comunidade de grande consenso, meu rio em 14 A meta é essa, mas já tá bem Com uma derrota, e o Brasil Um almoço, a pouco passando Segui disparado alguém, batia perna Eu te deixo do lado de lá, tá mais atrasado Que o rei veio a chinei Nosso objetivo, eu confesso que é o mesmo Pra amar as partes, o caso é perdido Mais fácil achar, a cura pra arte Do que eu perder, em algum conflito Outro ano me abrigo, mais uma função A melhor não importa, eu não confesso Um dia da casa, todo nunca sapou E quem brincou, se virou, brinquei, não caíram no foço Tô submersos, meu radar Já não sei do som, agora em vez Me fechando em uso, acabamos o jota Com a Macedon, na nova final Já elaborada, ouvimos os tiros Pra nós que é bem, disparo mais alto Seguiando, que mais pontual do que o Big Bang Peda sujeira, sendo desobada O YouTube, eleito vai ser O site de mais, o solo e a mente Tá ganhando até pra ouvir Meu vendo, já tá bem, tocava do fluxo Olha só as possibilidades Primeiramente, leva no secão Quando um alasca, tudo bem Um honrado, desconheceu a voz Olha a emoção Contagiano, a nossa ponteira Quando o sol do bordão tá ligado Em geral, se arrepia dos pés e a cabeça Aquela resposta me deixa por baixo Que eu não ouvi isso Pera e sei, pra não é bem mais provável Comentar, rala e passar pela terra Dóis vezes, mano, até um protesto Organizaram pela inclusão E não tem conflitos que pena me deu Mas não resolve, isso O causado impossível é com certeza E quem é fora de questão Esse assunto gera pensação E o dia seguinte, vale de frente Eu vejo uma foto, vai te limpar No controle do jogo, tá em nossas mãos E as angústias se tornam reais Cabo e miga, chardão e vitória Nunca se bate, só tem um chibar A Zolação parou E viu que o comando é nosso É, 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 é nosso É, 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 é nosso A Zolação parou E viu que o comando é nosso É, 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 é nosso É, 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 é nosso A feita é bagana, a espada e o papinho Não vai te queimar, não tem briga Com quem quis acabar, o que não se acaba E terminou com a conta no perconto Eu não sou da 1, por isso que fumo Na cafadeira, o centro funciona Nem a perna, o patrão do xalá Tu vence um hall de freguel da humana Ataca por aquele, foi voluntário Foi preconceito, chegou a sofrer Depois de assumir que não gosta da fruta Pra uma nega da STB Queria esconder por debaixo Com os bandos, só que ficou clara A sua jogada, até de voados Eu fiquei por dentro, que eu tô noivado Essa fachada, assim que eu tava na tua Residência, ficou abismada Amistar um ato, tu e pequeno Na mesma cama, os dois de conchinha Dormindo agarrado, três pelos futuros Posso denunir, já esperava Isso normal, quer ir pro estrangeiro Se infastituir, e logo virar Três, segue suave, pioneiro no forte Isso é idade, a cada minuto Uma nova piada O que seria se tu morta dela Se não existisse a fase entrada Ganhar um doze, quem contar Por sobre esse boy, por cem mil download No dia que tu me bateu das visões Eu vejo o Ibis da Libertadores Vive num mundo imaginário Onde se sente o protagonista De um leve problema, acho que não sofre Além de quem, essa porra é autista Mila, roubina, machina, coisa chata O teu fã na pista é um absurdo Pois o meu fuga é smack do fluxo Te recomendo, dermatologista Fez quando os bancos são a charada Todos querem saber Se é a senilocito, tem gelo de cachorro O dão da confeta ali na aceria é melhor É ou não é? Menino zebra Tu é preto com as mães, as fracas Ou tu é branco com as mães, as fracas Mas eu desligo e é finalizado O resultado já se imagina É a mesma coisa que topa no índio Vitão da Fó contra Anderson Silva Enrede as putas eu vou estourando De pouco a pouco o tempo do fraco Na armadilha do caipa e do pato Esse é o famoso, com tudo fica A Zonação parou E viu que o cobrado é nosso É, é, é nosso É, é, é nosso A Zonação parou E viu que o cobrado é nosso É, é, é nosso É, é, é nosso Só te basar o bota, o bota, o bota O bota, 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 o bota Ganho a jura mensal do governo Luiz Inácio mudou tua vida Mas essa cidade tu não passa mais A razão, o programa do bota, o bota Até a homenagem tentou de fazer aquilo Com certeza pra mim foi o pú Vem da hora da Leste acordar E joga você pra dentro do túmulo Aí o AIDET não quer se gabar Falando que no quadro é requisitado Hoje em dia quem é o intenções? Deixa eu pensar Só tu e som Não Tuas pessoas ainda te curtem Esse milagre geral descobriu Deve ser feito da vida do Papa Esse ano pra o Brasil Pra voz e a dele eu dou um conselho Fica esperto e abre o olho Pois o amiguinho do teu namorado Tem o vício de roubar o bota E o bota, o bota, o bota, o bota E a desconfiança vem logo a tona E eu ela bora perto de escolhida Será que as duas fozinhas Tão de amizade corrigida Ela achou, mas não joga Já sei, eu não digo A menininha é muita sonhada Chamada geral Pra gravar os sonhos Só pra ficar dando em cima dos caras Nesse ano tem muito mais caro Se com essas ideias Tão de vários papos Até caso tava divulgando Que esse bicho era afeminado Teve um infância muito perturbada Pra explicar o seu jeito é normal Além de bullying Quando o menor ele sofreu abuso Segue suar Lemborei suar Mas com esse assunto Pois é cada doido Com sua mania Tá faltando um pouco Pra eles tentar E me denunciar Por homofobia Tava no cruzão E do por esse infinito Aparei com a grande surpresa E foi pagamada do instituto Monassés vendendo caneto São nóis E deu dentro da condução Falando que as drogas Ele sacou Disse que na vida era um novo homem Se considerava um vencedor Tudo mentira Conversa, piada Pois o seu propósito Todos já sabem A renda que ele é pura É destinada Pra comprar crack Pra se mudar Vira não toco No nome Pra que o demais Depois pega a cena Só entro saber Que eu te respondi Isso já é motivo de festa Se contenta com o povo Eu já percebi Uma indireta Isso tá do bosta Tocou no meu nome Mais cinco vezes Aleatória na tua cagada Pra que negar Só nos perceberam Pra minha rima Ficasse gamada Prova tá aí Disposta ao público Em treze minutos Tu canta um pedaço Smack de gay Smack do fluxo Fluxo de gay E ostentação Será da jovem É para geral Não tem na real Patrão é patrão Foi sempre fã E nunca desiste Não deixa ser o intruso Eu esqueci Pra falar de mim Ultimamente nem tô pesquisando Mas de motivo essa obsessão De me divulgar Já tá virando Achar de silêncio Acho que na vida passada Vocês foram meus Azeiçores de imprensa Eu lanço a moda geral Me copia Coloco os médios Hoje dia é luxo Já perdi as contas enquanto espirraia Atualmente tem o vulgo do fundo A Zonação parou E viu que o comando é nosso É, é, é nosso É, é, é nosso A Zonação parou E viu que o comando é nosso É, é, é nosso É, é, é nosso 21 de 4 de 2013 Tava a gente lá na estação E nem vestindo Com a viagem Nós se deparou Com o teu galerão E pelo do tipo Jogo do seta Na plataforma A gente vê Um apado e falou Que vinha no jornal De união Com a DVP A reação Foi inesperada Ninguém contava com essa surpresa Quando eu virei E eles chegando Atravessaram e abaixaram a cabeça No shopping Recife Mardão Acontece Seguindo um papo Eu vou adiante Me se cabotou Foi vai de impura Livre pertinho Na escada Rolando Tinha tanto medo Alguns me notaram Saíram correndo E se freava E nem para pegava Os melianos Acham que eles tinham Um chato No raivo Na troma Eu vejo você Em uma fleca Pelas bancadas Que vem rolando Essa taguidinha Saiu do fogo E pra geral Eu vou relatando Dando um giro Na comunidade Com o único costume Das fez o percurso De São Lourenço Eu caio em firmo Vou dar um pulo Lá no entrapulso Tô aqui na ré Enfrentar o espetinho É, me vou avominar Ainda mais a lista Que já tá cantinho Papel de homem Que é bonada Esse vazio Foi um finalinha E meio que acompanha A nega Deixou ela viver A gente sozinha No telefone Tu senti o clima Ficado E galera Eu fui não dar pra tu Até tua nega Na caradura Disse que tu era Um palo no cu Não sou de um horror Mas uma ideia De pouco a pouco No conto dos planos Teve gente Que quase se mijou Quando se bateu De frente com o braço Fala que tá feio Cadê o exclamoso Que nada é de vida E conversando água Porque quando o bravo chegou Ele se escondeu Atrás da namorada Se não era medo Então era o que? A verdade é essa Não vale negar De tanta emoção Que me sentiu na hora Até uma foto Pudiu pra tirar Tratado de paz Eles tão tentando Trazado no combate Rebindicado Nem apelando pra homo Vocês Vou conseguir em paz Entre os pais A cora só parou E viu que o cabelo É nosso É, é, é nosso É, é, é É nossa Zona Subbarou E viu que o cabelo É nosso É, é, é nosso É, 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 é nosso Caiu de roda E pra completar Psico aperta Ultrapassando a imaginação No plano é a vaca De qualidade Autoridade Nesse assunto É como a rindada É GM design Na produção A face JP A abertura É com esse track Mas vejamos ver Fazendo o ano Que corta Lindo da TVC É o cara Tô ligado Com reta na articulação Felipe Martins Investe no curado Lucas Ruma da STP Lanque Taradão E Henrique Pato H10O H-C-A-C Talcinho e burrito E por CDG Toque de peixinho Risque invasor Aba, ADS Solim, JB Africada, Ziu Enquivar, Macaíba Solim, Kismak Lado, Totó Alombra, VDP Alombra, VPI Alô, Gabriel Viva, Sorão Dali o 7 FPM Chavo da Tói Que mil PCC Terou bandidão Bebê Estége Parque Treino vem fortalecer Marco de Jardim Gaspar da Vc Matinho Santos E três VDTs Da FIA, VI Alombra, VPI Alombra, VDT Formou Tiago E caiu, CDC Mas que bandidão Chavo é o bebê Soco da vida Deixando o da Nike Bastido em Peixinho O AQCS Um salve pra pouco E da Rosa selvagem Olho de Gabo Lá no Bauré Está que ser vencedo O Salim Esteve algum VDM O ICJ O chama Seta E FECDF Rafael Lá de Natal Alê OBS Então é ladrão Jeff O Valência HGTC Valberto C4 E faz Fiboladão Então o Fernando Ali são Medeiros Lá da CS Com lance PP Na passa Abeta Irmã do IPVS UERJ O PI Andada DPP São levas de garra Curato E por ataque Negou do Senado Em Pivete Alô Netinho De Fiedade Patricio Lime Bilu BDL A bala CDA PQVDT Alô DJ Pra ser melhor da sua Com uma corinha Maxis da Mangueira E João Vitor De Caruaru E João Pessoa De Jamie O Nova Pisaza Tenebroso Salve Eba É só que se capata Saque da ECO Em junho do gol A voz e rebote De cama Na Giga E a Ema No peco Mas na perotudo Finalizando E salou no som Chega a Smick E Oro E do fundo A som A som Parou E viu que o comando É nosso É, é, é É nosso É, é, é Nossa A som A som Parou E viu que o comando É nosso É, é, é É nosso É, 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 é É nosso Contato para shows 8, 4, 16 5, 8, 68 É o boy do fluxo Vai segurar Alô Grafog Que silva Tá calor Faz o leque Dá-lhe Lucas Galvinho Tá jovem Para Fim E é É nosso Não É Passar Rio É Nós Daquele Gente Tô 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 Obrigado.